Oi gente, meu nome é Sarita e aqui é o canal da Mucane Shop. E hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode fazer o nosso próprio bastão de ervas. Não é muito bacana, gente? Você pode fazer com as ervas que você tem acesso, salvia, lavanda, junípero, cedro, enfim, alecrim, pétalas de rosas. Você pode misturar as ervas, então a ideia desse vídeo é mostrar como que vocês fazem isso, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu sugiro pra vocês é coletarem as plantas que vocês vão usar, tá bom? E de maneira que seja uma coisa bem variada, assim, o tamanho, galhos maiores, galhos menores, enfim. A gente vai usar todos eles, tá? Você tem que ter linha de crochê na cor que vocês quiserem, tá? Eu trouxe aqui vermelho e preto, mas... E uma tesoura pra vocês fazerem o corte do fio e depois no final, para as folhinhas que ficam pra fora. Eu sugiro vocês tirarem um pedaço bem grande de fio e cortarem. Pode ser a medida do braço de vocês aberto, enfim. E aí vocês podem fazer um fio bem grande e aí vocês vão ter um lado assim, emendado, né? E aí vocês vão ter o outro lado, duas pontas, tá? Então vamos lá, gente. Vocês deixem isso à mão, fácil pra pegar, tá? Aí o que vocês podem fazer? Vocês podem começar pelos bastões maiores. Desculpa, pelos galhos maiores. E aí vocês... Que eles serão a base, ou seja, aquilo que vai estar por lado de fora. E do lado de dentro vocês pegam os galhos menores. E aí vocês vão montando. Sempre procurem manter a mesma direção. Por exemplo, se a base do galho é essa e aqui é a ponta do galho. Então vocês mantenham sempre essa mesma direção aqui na hora de completar o bastão. Então ponta pra um lado e o galho pro outro, tá? E vocês que vão definir também a questão do diâmetro desse bastão e o comprimento dele, tá bom? Então eu vou fazer aqui o tanto que eu quiser. E aí vou mostrar pra vocês como que vocês podem ir amarrando depois. E lembrando também que é bom vocês irem sempre apalpando a erva que vocês vão fazer o bastão. Pra que elas fiquem juntinhas assim, entendeu? Pra que elas peguem o formato do bastão que você tá montando. Outra questão é que é o seguinte. Aqui o cedro que eu trouxe, ele não está totalmente seco, tá gente? Ele tá ainda úmido, então depois que isso aqui ficar pronto, esse bastão, a gente vai ter que deixar secando alguns dias antes de usar, tá? Ó, reparem que eu tô montando aqui e que aí eu vou completando as lacunas, onde eu acho que tá faltando um pouquinho de erva ali. Aí eu ponho um galinho, olha, eu vou sentindo, porque eu quero que tenha um diâmetro uniforme o meu bastão. Então eu vou completando aqui, olha só que bacana. Essas folhinhas que caem não tem problema, viu gente? Depois a gente no final vai usar em uma outra defumação, enfim. A gente não perde nada. Então agora eu vou começar a fechar aqui o meu bastão. Então eu pego os galhos mais bonitos, mais troncudos, mais firmes e vou colocar eles por fora aqui, entendeu? Olha só que bacana. Bom, eu acredito que eu já cheguei no diâmetro que eu queria aqui. Eu já cheguei no diâmetro que eu queria e no comprimento também. Então vamos lá, gente. Então nós vamos começar pela base, tá? Então aqui na base, eu dou umas cinco voltas. E aí, olha só, essa ponta aqui que a gente vai usar, mas pra ela não atrapalhar agora, a gente enrola ela aqui, tá? E aí agora a gente vem, a gente vai fazer um movimento espiral até a ponta e depois a gente volta. Então vamos lá. Olha, vocês vão fazendo um movimento espiral e é com... tem que ser bem firme, tá gente? Não pode ficar frouxo. Não pode ficar frouxo. O trabalho de vocês, pra ele ficar bonito, tem que ser bem firme. E aí vocês vão montando essa espiral, olha só que bacana. Não tem problema essas folhinhas que ficam pra fora, tá? E aí vocês dão um intervalinho aí de um centímetro entre uma volta e outra. Aí aqui na ponta você dá várias voltas. Pra ele ficar bem firme. E agora a gente vai começar a voltar. E aí você cruza a primeira espiral que você fez, tá? Olha só que bacana. Aí você chega aqui na ponta, dá algumas voltas. Não tem problema que não ficou perfeito, gente. É lindo também. Aí você amarra aqui. Cortar um pouco, sobrou, não tem problema, gente. E aí agora aqui você tem que dar um nó bem firme. Pra você não perder a firmeza do trabalho que você fez. E aí essa ponta aqui, olha gente. Essa ponta que ficou aqui, vocês vão usar depois pra pendurar. Olha aqui a ponta, gente. Vocês vão usar pra pendurar o trabalho de vocês. E agora a gente vai fazer o acabamento. Tá? Quem quiser cortar aqui, ó, essas pontinhas, os galhos, pode cortar. Não tem problema. E aí você vai fazer o acabamento. O que que seria o acabamento? Seria você tirar essas folhinhas que ficaram aqui pra fora, olha. Só cuidado pra não cortar a linha, tá, gente? Então você tira um excesso assim. Só pra ele ficar mais uniforme, o seu bastão. Isso aqui, gente, é um excelente presente, sabe? De final de ano, enfim, qualquer época aí, pra um amigo do xamonismo, um caminho aí espiritual. Você pode misturar várias ervas aqui. Enfim. E aí aqui você pode também fazer uma aparação, olha só. Pra ficar bem bonitinho. Eu gosto de deixar assim, tá? Aí vocês veem até onde vocês querem ir com o acabamento. Certo, gente? Então eu espero que vocês... Produzam vários bastões de ervas, tá? E aí, enquanto vocês estão produzindo, vocês podem colocar uns sons. Fiquem à vontade. Pra vocês receberem as inspirações. Não vou demorar muito aqui, mas olha só como é que fica bacana. Então é isso, gente. Queria mostrar pra vocês esse trabalho super lindo, maravilhoso. Que vocês podem fazer com as ervas que vocês têm aí em mãos. Em casa, no quintal do amigo, enfim. É isso aí. Se você gostou, deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo com quem você gosta. Com quem quer aprender sobre ervas. E se inscreva no canal, tá bom? Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.